Olha o que o Partido Liberal sugere com esse pedido patético feito à Justiça Eleitoral, que Jair Bolsonaro ganhou a eleição e que Lula perdeu, pelo menos na parte das urnas que o PL aceita contabilizar e para não contabilizar a outra parte, onde Lula venceu, inventaram uma bobajada apontando a existência de uma falha no sistema de identificação dessas urnas. Então, para entender, tem um pedaço das urnas que são falhas. E essas urnas com falhas, elas roubam votos para o Lula. Então, urna com falha de sistema agora registra mais voto para um candidato. Assim, por acaso? Ou para isso teria que existir por trás uma quadrilha dentro do TSE? Uma quadrilha que ajudou o Lula e prejudicou o Bolsonaro. Se essa quadrilha existisse, por que não deu para o Lula um caminhão de votos a mais e sim só 0,9 a mais de votos, o necessário para ele vencer? Se essa quadrilha existisse, como é que o PL, que denuncia agora essa fraude, ia eleger a maior bancada do Congresso?